Os policiais da Tática da 2ª Companhia 16º Batalhão da Cidade de União realizaram a prisão de um indivíduo armado com uma bate-bucha. Ele relata que estaria utilizando ela para se defender de alguns garotos. Mas aí, agora ele vai ser entregue à central de flagrante para explicar por que ele estava com essa arma de fogo tentando contra a vida de duas pessoas. É uma briga entre familiares. Um cidadão lá teve uma confusão lá com o sobrinho e ameaçou eles com medo de bater, depois foi pegar essa espinjada e quis atirar os meninos, inclusive são de menor, só que uma irmã dele, do acusado, entrou no meio, entrou na frente e não deixou ele atirar no menino. E aí, um dos meninos correu e o outro ficou. Só que, como a irmã dele, do acusado entrou no meio, ele não atirou, né? Aí, ela entrou em contato com o copo e o copo já passou a ocorrência e nós fomos até o local e conseguimos localizar ele e conduzir até a central. Essa é a arma que ele estava utilizando lá para tentar cometer lá essa situação, comandante? Positiva. Arma municiada? Municiada. É mais uma que você acompanha pelas redes do Repórter.50 para a TV Antena 10.